Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A palavra de Deus, pensando nossa tarefa diária de a proclamar a todos e em todos os lugares, nos mostra o carinho cuidadoso de Deus para conosco e nos desperta para nosso sentido profundo e mais importante de filiação. Abramos o coração, inspirados pela amorosa atitude de nossa amada Mãe Maria e exemplar na escuta e obediência a palavra de Deus, exemplar referência para nos capacitar na vivência fecunda deste tempo, tempo de misericórdias e alegrias duradouras, iluminados e interpelados por ela. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que a maldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, Se alguém disser a esta montanha, Levanta-te, atira-te ao mar, E não duvidar no seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, Assim acontecerá. Por isso vos digo, Tudo o que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebestes, E assim será. Amado irmão, amada irmã, Jesus teve fome. Vi uma figueira coberta de folhas E foi até lá ver se encontrava fruto. Quando chegou perto, Encontrou somente folhas, Pois não era tempo de figos. Então disse a figueira, Que ninguém mais coma de teus frutos. Os discípulos escutaram o que ele disse. Na manhã seguinte, Quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Insere-nos no horizonte iluminado O que encontramos nas cartas do bem-aventurado Columba Marmion, Um abade, quando diz, Tenho a certeza que Deus deseja conduzir a vossa alma pelo caminho da fé pura, Isto é, pela fé sem nenhuma das satisfações pessoais Provenientes do sentimento e da certeza adquirida. De tempos em tempos recebereis um raio de luz e de calor. Deveis viver dele, Apegando-vos à fé sem nenhuma alegria muito real, Mas não sentida no íntimo da vossa alma. Fazei por amar este caminho da fé pura. É tão seguro, tão isento de egoísmo, Tão cheio de glória para Deus. Irmãos e irmãs, Deus não concede nunca a virtude em alto grau, Sem que tenhamos combatido e sofrido para alcançá-la. Isto mesmo se dá com a fé, Raiz e fundamento de toda a justiça. Em certos momentos poderá aparecer-vos que há vez quase perdido a fé. E no entanto, esta conserva-se intacta na extrema pontinha da vossa alma, Concentrada toda num ponto tão pequenino e imperceptível, Que parece nem existir. O olhar de Jesus está sempre fixo no Pai. Fechai os olhos e conservai-vos unidos a Cristo, Dizendo um amém cheio de amor a tudo quanto Ele vê no Pai. A fé consiste em crer no que Jesus vê. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Creiamos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua vida Proteja sua família Sustente sua casa Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça para sempre conosco Amém. Amém.